Todo mundo que passa aí diz que tá linda demais essa estrada. O sorriso de felicidade de Dona Lúcia representa a alegria estampada nos rostos de seu veridiano, janeildo e de seu zezinho. Os 71 anos, sempre morador do mesmo povoado, relata que nunca na história uma administração tem trabalhado tanto, realizado tantas obras e investido com qualidade em estradas vicinais. Eu tô com 71 anos e tô bastante contente com essa estrada, né? E sem a estrada nós não tínhamos nada disso, né? Esse trecho que liga o povoado Santa Rosa à Serra do Aristóteles, que nesse momento a gente está trafegando, parece um tapete. E realmente é um tapete de estrada, estrada bem feita, estrada com alto padrão de qualidade. Isso é o que faz os moradores destes povoados estarem elogiando uma administração que se preocupa com o povo. E a gente trafega aqui praticamente todos os dias, né? E aí a gente vê nessa estrada feita, é um sonho concluído, né? De todos os moradores, com certeza, né? De todas as pessoas que trafegam aqui. Então a gente fica feliz e satisfeito, né? Pelo prefeito ter cumprido a sua promessa, né? Uma promessa já que já vinha de campanha e hoje está sendo concluída. Isso é só parabenizar ele, né? E agradecer. Mais de 40 quilômetros de estradas fará alegria desse povo que tanto sonhavam com esse progresso. Pra mim é um sonho realizado, muito maravilhoso isso. Eu não esperava. Pra mim eu falava, mas eu não tinha tanta fé. Mas está maravilhosa a estrada aí. Desde que ele entrou, só é fazendo coisas boas. Essa alegria da reconstrução de estradas vicinais não será apenas para os moradores de Santa Rosa. Serra do Aristóteles, Baixão do Cipó e Lagoa Bonita também serão beneficiadas com a recuperação das vias vicinais. Com o morador, o seu veridiano, que estava me contando que nasceu aqui, se criou aqui no povoado e nunca viu um prefeito construir a estrada dessa maneira, de uma tal qualidade. Igual essa não. Nunca tinha acontecido. Quando acontece o inverno, o pessoal que passa do garapé pra lá vão pra cidade fazer suas feiras, suas coisas e nós ficamos aliados do lado de cá. Estamos muito felizes que ele está fazendo pra nós aqui essa estrada. Tchau.